De onde vem tanta água, tanto fogo? Não é verdade, não pode haver esse poder neste mundo. Eu, suponho que você saiba a respeito do santuário. A força que junto com Asgard, divide este mundo em dois. O santuário está prestes a mudar agora. Não acha que é uma boa oportunidade de sair para o mundo ensolarado e abandonar este país fechado pelo gelo? Você não quer ter o controle da terra, derrotando Atena e esmagando o santuário? Não, nós não gostamos de lutar. Ninguém sobre a terra pode lutar com os cavaleiros do santuário, mas os guerreiros da terra de Asgard podem. Por favor, diga quem é você. Acho que não vale a pena continuar falando com você, Hilda de Polaris. Você estará sob o meu controle e fará a minha vontade a partir de hoje. Dê-me os guerreiros da lenda de Asgard e permita que eles se reúnam a mim. O guerreiro mais corajoso, Siegfried. Eu honrarei a sua armadura de alfa. Hagen, com seu sopro ardente para controlar o ar congelado. Honrarei a sua armadura dourada, mera que de peta. Thor, com o martelo que estraçalha até o eterno muro de gelo. Eu o honrarei. Berka, arma dourada de gama. Albere, que brilha intensamente como ametista. Eu o honrarei. Eu o honrarei, Mekris, armadura dourada de Delta. Benjer, o lobo do norte, errante entre as florestas na noite branca. Eu o honrarei, Ariodo, armadura dourada de Epsilon. Sim, o homem com o canino e a garra branca que assassina. Eu o honrarei, Missar, armadura dourada de Zeta. Meme, com a maravilhosa melodia de Requiem, que os guia para a morte. Eu o honrarei, Venetos, armadura dourada de Eta. Eu o mesmo,isto? Não, eu sou o mesmo. Eu o bneme.